Eu fiz tudo por ti Hoje resta a memória Fomos felizes assim Agora resta a história Eu fiz tudo por ti Até demais é o que eu penso Seguiste para outro fim Ser feliz é o que eu peço Para além do teu olhar Há uma história por contar E apesar da solidão Eu já não, já não te quero Procuro, já não paro para dançar Despertador? E eu, eu já sei quem sou Já sei que estou E o que eu fiz Ok, ok, eu sei o que fiz Foi para o bem de mim Só o que não fui e serai O amanhã dois Onde é que vais? Espera por mim Eu vou ser melhor por ti Onde é que vais? Bora! Espera por mim Eu vou ser melhor por ti Desculpe, senhor Desculpe, senhor Agora a BIOBIO Adoro Ele não segue E moda triste Rumo aos 10 seguidores Tu Mafalda Chegamos aos 10 seguidores Na nossa página do Instagram UNIVERSAL MUSIC PORTUGAL Estou. Ganhamos bilhetes para o concerto do Fernando Daniel. Ok, falta exatamente uma semana, 5 horas e 32 minutos para o concerto dele. Tenho que decorar as músicas todas. Entre nós dois, entre nós. O que virá depois? Já, meu amor. Entre nós dois. Tire as vossas mãos aqui assim, pode ser. Os vossos sempre é bom, mas tudo aqui em cima. Mais ainda. Isso. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão. Dá-me a tua mão. Vou aproveitar agora estes dinheiros. Podes baixar o cartaz, por favor? Com os braços também, vamos lá. Olá, tudo bem? Tudo bem? Olá. Olá, tudo bem? Olá, Sérgio? Deixa eu tirar esta ideia, Mafalda. Obrigada. Gostaram? Muito. Sim, sim. A música é que gostaram mais? Todas. Aquela do nada mais. Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto. Vamos lá. Vamos lá. O que é que isso diz? O que é que isso diz? A minha tua camisola. Queres? Não, posso saber. Queres ou não queres? Sim, sim, sim. Tira-te o que eu estou um bocado a tremer. Por favor, tira, tira. Tira. Querem que eu tire? Vem cá, vamos lá. Vem lá. Se calhar passa para estar lá melhor assim. Ok. Vamos lá tirar uma foto. Tira. 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 Pois bem pessoal, foi então este o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de pôr um like, subscrever o canal e desde já um grande obrigado a Mafalda e ao Fernando por terem feito parte deste vídeo. E também um grande obrigado a Universal Music Portugal porque sem eles este vídeo não seria possível. Portanto, obrigado e vemo-nos então no próximo vídeo, malta. Tchau.